Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da Janja, que fez uma frase polêmica aqui. Ela disse que, quando foi perguntada por que ela está na reunião do G20, que ela viaja com o Lula para tudo quanto é lado, não sei o que lá, ela disse simplesmente, dane-se, eu vou estar sempre. Vamos entender o contexto dessa frase aqui, o que ela quis dizer e o que isso diz sobre o que é o governo Lula, né? De fato, é isso daí, meu amigo. É um bando de aproveitador querendo comer rebarba do governo brasileiro nessa volta do Lula 3, essa volta de um passado que ninguém queria de volta aqui no Brasil, né? Vamos falar sobre esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Imposto para Cervejinha, invoco o Rulio 34 do Alexandre de Moraes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a Janja estava respondendo a críticas do porquê que ela acompanha o Lula em tudo quanto é lugar, que ela vai nas cerimônias e coisa e tal. Ela não foi eleita e coisa e tal. E aí ela se saiu com essa, dane-se, eu vou estar sempre. A frase total é pior ainda, né? Olha só, eu estava em uma reunião do G20 e todo mundo ficava falando o que ela fica fazendo lá como presidente, nem foi eleita. Dane-se, eu vou estar sempre, disse a Janja. Ninguém me deu aquele lugar, eu conquistei aquele lugar. Complementou sobre aplausos da militância, né? Ou seja, a militância do PT está de acordo com isso. Na visão deles, ela conquistou esse lugar. Como, né? Todo mundo sabe, ela começou lá encarando vida de mulher de presidiário, né? Começou a namorar o cara quando o cara estava na cadeia. Então ela encara isso como a conquista dela aí. Ela conquistou esse lugar lá do lado do Lula. Ela sabe lá que tipo de sacrifício que ela teve que fazer pra conquistar o amor do Lula na cadeia e coisa e tal. E é uma vida sofrida de mulher de presidiário. Por mais que o Lula estivesse numa delegacia federal e coisa e tal, numa situação privilegiada, sabe lá, né? Existem casos de mulheres de presidiário que têm que enfiar coisa na vagina pra levar pro marido que tá preso. Não tô dizendo que ela fez isso, mas sabe lá que tipo de sacrifício ela teve que fazer por isso. Por isso que ela entende que ela conquistou esse lugar, né? O problema é que ela contradiz exatamente o ponto que ela colocou aqui. Ela nem foi eleita. E ela não foi eleita mesmo, né? Eu tenho algumas dúvidas se o marido dela foi eleito, né? Mas dizem que o marido dela foi eleito. Então, beleza. Agora, ela certamente não foi eleita. Ela não participou da campanha. Ela é a primeira dama apenas. E as críticas que eram feitas é justamente nesse sentido, que ela tem uma atuação muito mais proeminente do que numa primeira dama normal, né? Veja, ela acompanhar o marido numa reunião do G20, por exemplo, não tem nada de errado. Aliás, primeiras damas tipicamente acompanham os maridos em reuniões internacionais e um monte de coisa assim. Não é nada de errado nisso daí, né? Mas o que chama a atenção é justamente o protagonismo que a Janja tem, né? O fato é que o Lula, esse retorno do Lula, ele tá usando exatamente pra premiar as pessoas que ficaram do lado dele quando ele tava na cadeia e pra punir quem tava do outro lado. Então, é isso que é esse que o projeto de governo do Lula é esse. O projeto de governo do Lula 3 é premiar quem tava do lado do Lula quando ele tava na cadeia e prejudicar quem era contra ele, né? É só isso que ele tá fazendo. Para pra prestar atenção. Ele tá quebrando a economia brasileira. Pra quê? Pra ferrar com o povo brasileiro que a maior parte dele ficou contra o Lula. Então, ele quer de propósito quebrar a economia brasileira pra punir as pessoas que ficaram contra o Lula. O pessoal que tá do lado dele, o Maduro, olha só, o cara é um ditador, né? Vagabundo lá da Venezuela. Mesmo assim, o Lula trata o cara bem, faz questão de receber e coisa e tal. Ele não precisava fazer isso. Por que ele tá fazendo isso? Porque o Maduro ficou do lado do Lula quando o Lula tava preso, né? E lógico, nesse esquema das coisas, a Janja, que foi lá dentro da cadeia pra dar pra ele, é o cúmulo da coisa, né? Ela que tem que receber mais recompensas. E daí que ela tá tendo toda essa evidência nesse novo governo Lula 3, né? Então, assim, tá bem de acordo com essa visão. O problema todo é que não deveria ser assim que deveria ser um governo, né? O governo, em tese, quando você se alege pra presidência da república, é porque você tem um projeto pro país, né? Você tem alguma maneira, alguma visão pro futuro do país. O Lula não tem isso. O Lula foi eleito porque o pessoal lá da elite aristocrática socialista brasileira, ou como chamam aqui na Argentina, La Casta, a casta brasileira, né, que tava desesperada com Bolsonaro, achou que Bolsonaro ia ser um fenômeno passageiro, que Bolsonaro não ia durar muito tempo, e aí a casta ia continuar no controle da coisa. Quando perceberam que Bolsonaro, nem com a pandemia, ele perdeu o apoio, aí o pessoal lá da casta ficou preocupado. Eu acho que o problema que a gente tem lá no Brasil é o mesmo aqui da Argentina. Temos que tirar essa casta de lá. E aí trouxeram o Lula às pressas, porque o Lula era o único que eles conseguiam inventar pra fazer frente ao Bolsonaro, né? E esse é o plano que eles têm aí, agora sabe lá o que vai vir aí pra frente. Ela já deu uma entregada nisso, porque ela também, nessa entrevista, ela falou assim, ah, se tudo der certo, o Bolsonaro vai estar preso. A gente sabe que tem muita gente planejando exatamente esse tipo de ação contra o Bolsonaro, muito embora não tenha absolutamente nada contra ele, mas é o que eu falo pra vocês. É a mesma situação da Venezuela, a mesma situação da Nicarágua, né? Lá também os opositores são presos sem absolutamente nenhum motivo contra ele, sem nada. Eles falam no tal do golpe do Bolsonaro. Que golpe do Bolsonaro? Cadê o golpe do Bolsonaro? Não teve golpe nenhum. Bolsonaro nunca ameaçou dar golpe, nunca convocou forças armadas pra dar golpe, nunca tentou fazer nada. Ah, mas o 8 de janeiro. Caramba, o 8 de janeiro, cara, já era o Lula o governo. E por que o Bolsonaro ia dar golpe no dia 8 de janeiro? Ele não tinha nenhum interesse nisso. Se ele fosse, por hipótese, dar golpe, ele daria golpe oito dias antes, quando ele ainda estava na presidência da república, pô. É só ele ir pichar lá, dar ordem pras forças armadas e pronto. Não precisava invadir congresso e coisa e tal. Aquilo ali foi coisa mesmo do pessoal lá, revoltado e coisa e tal. Acho um absurdo o dia 8 de janeiro, mas foi claramente um movimento popular aquilo ali, né? Enfim, no final das contas é isso daí. A Jan já está entregando aqui exatamente o que é o governo Lula. É a tentativa desesperada e despreparada, porque o que ela está transparecendo nessa entrevista também é despreparo. Talvez ela fique achando que está lacrando muito com as coleguinhas dela da esquerda, mas ela tem que lembrar que o mundo, o Brasil, não é composto exclusivamente por pessoas de esquerda. O pessoal da esquerda achou lindo. Ela achou, fala, dane-se, não estou nem aí, eu cheguei pra ficar, vou continuar aqui, vou estar sempre. Quero mesmo é passear, conquistei esse lugar, indo várias vezes na cadeia, dando lá pro condenado várias vezes, né? Então, ou seja, essa lógica pro pessoal da esquerda está lindo, mas não é a lógica pra principal parte do povo brasileiro. Mesmo assim, não estou nem falando dos bolsonaristas. Os bolsonaristas, evidentemente, já não gostam da Janja mesmo, não vai afetar nada o que ela disse aqui, não. Mas mesmo aquele pessoal isentão ali, o pessoal da isentosfera, o pessoal que está ali no meio termo, também está vendo que esse troço aí é um absurdo ela falar isso, né? Que negócio é esse de dane-se? Ela não foi eleita mesmo, né? Como assim dane-se? Conquistou o quê? Conquistar ela poderia ter conquistado na urna. Lança o nome dela como candidata. Se for votada, ela conquistou de fato o cargo dela, né? Duvido que ganhe alguma coisa. Mas, enfim, essa frase dela pode soar um pouco como Maria Antonieta, né? Vocês lembram lá na Revolução Francesa uma frase que ficou famosa? A gente nem sabe se realmente ela falou isso, tá? Mas a Maria Antonieta, quando falaram pra ela que os plebeus, né, os civis lá estavam querendo derrubar o castelo porque não tinham o que comer, não tinham pão pra comer, aí ela falou, ora, se não tem pão, comam brioches, né? Como se fosse um problema lá que ela nem sabia do que se tratava, né? Parece ser o mesmo caso aqui da Janja, né? Ela teve um momento Maria Antonieta aqui. E, de novo, mostra despreparo, mostra... Eu não duvido nada de tudo que ela tá achando aqui, que é isso, é a lógica por trás do quanto que ela participa dessas coisas do Lula. É porque, pô, ela deu pro Lula, então agora o Lula tá querendo premiar ela, né? Vão prender Bolsonaro? Não duvido nada também. Ela acabou entregando aí muita coisa de como é que é essa estrutura do governo Lula. E esse tipo de coisa não pega bem no final das contas, né? No final das contas, o Brasil vai lembrar dessa senhora, tal como lembrou o pessoal aqui da Argentina, da Cristina Kirchner. Tava lindo a multidão toda chamando ela de um nome que a gente não pode falar aqui no YouTube. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música